E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou pra igreja Eu tô aqui com minha mãe Acredito aqui, ó o gatinho Tá bebendo água Qual é o nome que você colocou nele? Dino É o Dino mesmo? Ou vai ser o nhoque Você falou Dino e Nhoque? Dino e Nhoque Olha o Dino e Nhoque aqui Olha só como ele é pequenininho né Dani Pequenininho né Acho que ele tem uns dois dias Mais ou menos né Você vai ver quantos meses ele tem Quantos meses você acha que ele tem 300 quilos Tem 300 quilos? Caramba Deve ter mesmo Olha o que eu vou fazer Ele vai fazer pipi Pipi Nossa olha Nhoque Você gostou dele Dani? Gostou? Gostei Agora é seu novo amiguinho né ele É Nhoque De Nhoque Eu vou chamar de Nhoque Batata Nhoque Batata? Não é De Nhoque Batata Nossa que da hora De Nhoque Batata Tá fazendo xixi lá Olha a carinha dele Ele é o seu primeiro animalzinho né Dani? É Um gatinho que você pegou né? É um gatinho que pegou Quem te deu ele? Foi a dona A dona dele? É a dona E ela falou o que pra você? Ela falou que eu vou brincar com ele Pra você brincar com ele bastante é? É bastante Que legal Agora falou que eu não vou devolver pra ele não Não vai devolver não? Agora é seu agora? É meu agora Aí sim Tá lasqueira Esse Dino tá esperto demais Subiu ele sozinho Viu o pulo que ele deu? Olha ó Tá esperto não né Dino não Não é Dino não Esqueci o nome É Nhoque O pai curtiu já não O bicho tá com o pulo Você é o papai dele é? Você é a bicha dando carinho nele? Tem não Só tem ventajinho dele rasgar as minhas veias Rasgar as suas veias? É Esse aí passar aqui E aí bicho? Ele gostou né Dani? Não que a carinha dele me mole Dani vem cá A carinha dele te morde Dani Olha Deixa ele falar Olha o pão Olha que bonitão mano Olha Olha que bonitão Dani Eita Morri Não Você quer mais suco? Não Ele quer pular Ele quer esperto Ele é esperto Será que ele vai pular? Vamos ver se ele é esperto Chama ele Dino Pula Nhoque Dino né Dino e Nhoque sei lá Dino e Nhoque Já tá decidindo né Dino e Nhoque Pula Hoje eu vi ele pulando Ele é esperto hein Uhuuu Pega ele pra você Olha Tá assistindo televisão com o Dino né Tá assistindo televisão com o Dino né Tá assistindo televisão com o Dino Dino Tá assistindo televisão com o Dino Eita dinosão Vem cá vem cá Vem Uhuuu Uhuuu Dino Nhoque Nhoque é o Dino e é os dois Família é os dois Dani gostou pra caramba né Dani Fala aí pra famílinha que você gostou Do novo integrante da família Caldino Deixa eu só mandar uma foto Pra Pra quem? Pro Pita Mandar foto do Dino pro Pita? É Pra nós brincar Cadê? Pega lá Ó Nhoque Ó Nhoque Ó Nhoque Brinca com o ratinho Piu Gostou mais do ratinho Gostou mais do ratinho? É Tô Olha Ô Biu tô muito feliz que eu ganhei um gato Que bom que você tá feliz que você ganhou um gato né Dani É Porque o Dani tá comendo pão Tá feliz? Feliz Aí sim Ó Ele é muito lindão né Dani Ó Ó a família como ele é pequenininho Tem uns dois meses eu acho Tô com medo do meu pão Eu gosto dele Ele gosta de ficar com o ratinho hein Eu acho que eu vou chamar Acho que eu vou chamar que ele tem uns anos sabe? Vou chamar o que? Dezessete Dezessete anos ele tem? É Dezessete anos ele tem Não ele tem É Na vida dos gatos pode ser que sim né Acho que ele tem uns dois meses Acho que ele tem uns dois meses Ó Olha como que ele é lindão Novo integrante da família Polo Dino Nhoque Dino Tem um olho meio que azulzinho ainda por enquanto Dezessete Vamos ver se vai mudar E a cor dele é muito bonitinha Ó Todo pintadinho Deu pintadinho Eu come toda Dessa Ele tá espertão hein Hoje ele deu um pulo Eh Um pulo Unhoque É Lâmbia 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 É Lâmbia Lâmbia É Lâmbia Dinozinho, olha que Dinozinho, dá um salve com a rapaziada aí, novo integrante da família. Eita, nenenzão lindão, nossa, que lindão, que bebezão bonito. Nenenzão, nenenzão lindo, você é muito gatão. Oi, lindão. Eita, quase fui em pé agora, hein? Nossa, Dino, você é muito gato, hein? Olha lá, o Dani, para quem não assistiu, confere lá. Dormiu, bebezinho? Dormiu? Dormiu? Dormiu, Batozão? Dormiu, Batozão? Não, Batozão? Não, Batozão? Não, Batozão? Dormiu, Batozão? Dormiu, Batozão? Dormiu? 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 Dormiu. E esse, qual que é o seu nome, Dino? Eu vou ficar junto com ele. Dá um carinho nele. Qual que é o nome dele, Dani?